DJ Piau, a mídia do momento Me abraçamos, não consegui apagar O tempo para quando chego perto de você E a minha vida se resume em querer te amar Me abraça, me beija, me dá teu carinho Se não estás comigo, me sinto sozinho Acredito, eu te amo, estou te esperando Vem buscar meu coração, quer te amar Me abraça, me beija, me dá teu carinho Se não estás comigo, me sinto sozinho Vem meu anjo, vem me salvar Minha vida, eu vou te entregar Swing do amor DJ Piau Não consigo te esquecer É impossível pra mim Eu não posso viver Sem você, sem você, sem você aqui Os momentos que passamos Não consegui apagar O tempo para quando chego perto de você E a minha vida se resume em querer te amar Me abraça, me beija, me dá teu carinho Se não estás comigo, me sinto sozinho Vem meu anjo, vem me salvar Vem buscar meu coração, quer te amar Me abraça, me beija, me dá teu carinho Se não estás comigo, me sinto sozinho Vem meu anjo, vem me salvar Minha vida, eu vou te entregar Minha vida, eu vou te entregar Me abraça, me beija, me dá teu carinho Se não estás comigo, me sinto sozinho Vem meu anjo, vem meu anjo, vem me salvar Vem meu anjo, vem me salvar Minha vida, eu vou te entregar 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 Minha vida, eu vou te entregar